Perguntei a uma avalia se já tinha amado alguém E a avalia respondeu-me Amai como a rainha e sofri como ninguém Ninguém amou como eu Amai como a rainha e sofri como ninguém Ninguém amou como eu Depois sentei-me com ela Nos degraus de uma capela E ela prosseguimenta Se amares alguém tem cuidado Que amar pode ser pecado Ou talvez a redenção O amor é uma miragem Pode aparecer-te em passagem Ou transformar-se em algor Pode aparecer-te em pastor Oh Senhor Deus, nosso Senhor Que morreu por todos nós Passe aparecer-te em pastor Oh Senhor Deus, nosso Senhor Que morreu por todos nós Depois de me aconselhar A velhinha coitadinha Despediu-se e foi-se embora Eu tenho estado a pensar Se aquela linda velhinha Se aquela linda velhinha Seria Nossa Senhora Eu tenho estado a pensar Se aquela linda velhinha Se aquela linda velhinha Seria Nossa Senhora Amém